Nesse final de semana, passe em uma das lojas Plenitude, porque tá cheio de novidade, né Silvio? Cheio de novidades, inclusive com loja nova. É, são três endereços agora. E em todos você encontra a pronta entrega, vários tecidos, né? Vários tecidos, couro também. Couro também? Couro também. E a pronta entrega que já é uma coisa famosa, né? Tá certo. E mostra o teu conjunto de couro mais caro da loja. Mais caro. Em nossa frente, três e dois lugares, almofada do assento solto. É esse modelo. Plume 2. Várias opções de cores, pronta entrega e preço, meu amigo. R$ 1.780,00 em três vezes iguais, sem juros. E é couro, a pronta entrega? Pronta entrega. Tá certo. Vem cá, vamos mostrar mais aqui. Reclinável. Reclinável, ó. Tem camurça pra você escolher diversas cores. Tem couro. É. E vamos mostrar mais um conjunto aqui, que é preço realmente campeão. Esse toda semana tá sendo mostrado. Várias opções de tecido. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha mesmo, tá? Os tecidos que vocês estão vendo são os estampados, tem várias padronagens. Preço, R$ 990,00 em três vezes iguais, também sem juros. Nesse final de semana, dê cara nova pra sua casa. Passe na plenitude e escolha o seu conjunto, ó. Dá uma olhada, tem muita variedade pra você aqui. Em alguns casos, a pronta entrega. A pronta entrega, perfeito. Endereços pra você passar. Endereço novo. Rua Teodoro Sampaio. 1-877. Tem também no Shopping Lar Center, terceiro piso, ao lado do Centro Norte. Telefone 6950-2085. E aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Oeste Plaza, aqui com estacionamento na Porta da Loja. Na Porta da Loja, com telefone 3873-2689. Não perca. Da plenitude.